Vamos logo pra você Pra ver You're gonna Primeiro coro. Aqui no Brás, fazer o coletivo. Você pega ela para mim e cruza? Sim. Espera aí. Eu vou falar a bateria aqui. Só para segurar ela. Mas veste aí primeiro no... Perfeito. Está ao vivo aí? Ao vivo, amigo. Colocando o coletinho na moda aqui. Mostra aí. Aqui, olha. Coletinho na moda. Aí minha mãozinha. Fazendo a recuperaçãozinha da mãozinha. Tirou o chip e olha aí, olha. Estava chegando. Estava no Brás. Quando eu... Teve eleição para deputado federal. Terminei também a... A... Passeata da vitória aqui. E nós fomos eleitos. 243 mil votos. Olha o balanço. Nós estamos aqui no Brás. É um lugar onde concentra com força o comércio da cidade de São Paulo. Veja o central todo, né? São mais de 63 avenidas igual. Santa Efigelha, Das Motos. Feirinha da Madrugada. Todo esse complexo aqui que é o Brás aqui é forte. Onde você tá indo? Está indo. Em Bonastia. A gente vai te mandar pra uma coletiva de empresas. Onde que é? Pode ir lá. Pode ir lá. Já deve ter organizado pela nossa ali. Desce aí o diagrama Vou descer Luz, só chega pra lá pra eu descer Levanta o banco aí, por favor Desce por aqui Segura aqui, por favor E aí, gente Vem, vem Eu curto o Braz, hein, mano Braz representa o empreendedorismo Assim, ó, lascado, né Galera, que ambulante Você vai pegar aí, a maioria das pessoas Curso, tem empreendedores, empreendedores, curso, tudo ambulante Aqui em São Paulo Essa galera é forte Você vai fazer pra mim? É, é, é É, é É É É É É É É É A CIDADE NO BRASIL Vai mais pra frente, faça Ele avise Já tá ouvindo Vai mais pra frente Deixa ele lá na frente Deixa ele lá na frente Vai descendo Não é melhor a gente subir em cima do carro Vai descendo 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 descendo vai 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 descendo descendo vai descendo vai descendo vocês descendo 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 descendo